Você escreveu perguntando se um cristão poderia usar crucifixos. E a Bíblia afirma que maldito era aquele que fosse suspenso no madeiro, que era a cruz. E nós devemos aceitar isso. Os homens deturparam a mensagem da cruz e fizeram suas pequenas ou grandes cruzes como se fossem amuletos para dar boa sorte, para dar proteção, ou para identificarem a eles como sendo cristãos, etc. Porém, os significados da cruz na Bíblia são diferentes daqueles que o homem inventou. A cruz era, em princípio, os pedaços de madeira onde os criminosos eram mortos. Jesus morreu numa cruz porque a cruz passou a ser o emblema da morte de Cristo. Leia Filipenses 2,8, Colossenses 1,20, 1 Coríntios 1,18, você vai ver. A cruz também é um emblema de vergonha, de rejeição. Lucas 9,23. Mas vamos por partes. Eu não tenho nenhuma cruz na parede da minha casa, ou pendurada em alguma corrente, etc. Porque a cruz em si mesma, os pedaços de madeira cruzados, não é? Ela foi um instrumento de suplício do meu Salvador. Eu não iria querer pendurar um laço de corda na parede do meu quarto se alguém que eu amo tivesse morrido enforcado. Ah, para me lembrar da pessoa que se enforcou. Não. Portanto, a cruz, como objeto de madeira, ela foi um instrumento do suplício, onde o Senhor Jesus morreu. Foi um instrumento de morte dele. Não tem nada de bonito na cruz. A cruz, mas aí as escrituras, nas passagens que eu mencionei, elas mostram que a palavra cruz significa a obra de Cristo na sua totalidade. Não significa o pedaço de madeira. A palavra, quando fala cruz de Cristo, nas epístolas dos evangelhos, a cruz de Cristo é o seu sacrifício levando os nossos pecados. E aí sim, esse é o valor da cruz de Cristo, não a madeira. Então, quando eu digo que nós devemos nos lembrar da cruz, eu não quero dizer que nós devemos nos lembrar do instrumento de madeira, dois pedaços de pau cruzados. Nós devemos nos lembrar do sacrifício do Senhor Jesus. Da mesma maneira, na cruz, ele foi rejeitado pelo homem e por Deus, como fala o Salmo 22. Portanto, eu posso pensar na cruz, não no instrumento de madeira, como uma posição de rejeição. Dizer que devemos levar a cruz de Cristo, significa dizer que devemos tomar o lugar de rejeição e afronta que ele ocupou aqui nesse mundo. Ou mesmo de levar o lugar de nos considerarmos mortos para esse mundo. Portanto, a cruz de Cristo, no sentido do sacrifício de Cristo, é o único meio de salvação para o homem pecador. Porém, a cruz, o instrumento de madeira, nada pode fazer pelo pecador, porque ele é apenas um instrumento de suplício, de maldição. Assim como é a forca, a guilhotina, a cadeira elétrica. A cruz é a mesma coisa. Ao ser levado ao madeiro, Cristo foi feito maldito. Ali ele foi considerado pelo homem como um horrível criminoso que merece a morte por seus crimes. E quando nós lemos a notícia de alguém que foi, por exemplo, executado na cadeira elétrica, nos países onde tem pena de morte, a notícia sempre vem acompanhada dos horríveis crimes que essa pessoa cometeu. Da mesma forma, um viajante que passasse por Jerusalém naquele dia e visse Cristo na cruz, logo o consideraria como algum criminoso amaldiçoado. Porém, o pior ainda estava por vir, porque quando Cristo foi considerado maldito, não há mais apenas pelos homens, mas pelo próprio Deus. Na cruz, Cristo foi feito pecado por nós, fala 2 Coríntios 5, 21. Portanto, ele tornou-se algo com que o próprio Deus não podia ter comunhão. Ele foi feito pecado, foi feito culpado para que nossa dívida fosse paga e nós pudéssemos ser reputados por justo, justos aos olhos de Deus em Cristo.